Tem uma coisa que eu nunca entendi Que é o seguinte Você pra mim deveria ter uma estátua Do movimento feminista de sua Porque porra O que você passou E a maneira que você lidou com aquela história toda Do vestido E tudo mais É a maior representação da mulher que deu a volta por cima No meio do bullying Por que você acha que o movimento não te adota Pelo contrário Os meus haters, as pessoas que mais me criticam São mulheres Eu ser livre Eu ser uma mulher independente Falar de sexo e viver De sexo, porque hoje a minha renda É falar sobre sexo É uma ofensa pra elas O que deveria ser pra mim é um ato político Porque Ser livre É como se fosse uma bruxa Se queimavam as bruxas Então mulheres assim Ao seu tempo Que estão à frente Elas incomodam Elas não podem me queimar vivas Infelizmente Mas incomoda mais mulher mesmo Mulher Isso geralmente são mulheres que Não conseguem ter o que você tem E gostariam Ou mulheres que realmente Não gostam de você É Eu odeio falar essa palavra assim Mas é que tá se falando muito É uma coisa assim Que já vem dentro da nossa sociedade Há muito tempo A mulher ela foi criada Desde pequenininha A ser uma mulher submissa Ela precisa ter um bom marido Ela A minha mãe uma vez falou pra mim Uma frase Que eu fiquei assim Jesus Você tá tão enraizado Que Uma mulher tem que ter filhos Senão ela não tem a luz Pra entrar no céu Mas eu não quero ter filhos Tua mãe te falou isso De verdade De verdade assim Porque ela me questiona muito Por que que eu não quero ter filhos Eu falei Como é que eu vou pôr uma criança No mundo nesse momento Eu não tô louca Eu ainda tenho um pouco de juízo Mas a criança O filho É a luz que leva a mulher Pro céu Eu É tipo o que? Uma passagem Mas é enraizado É cultural Ela foi criada Alguém ensinou pra minha mãe Que ela tem que ser uma boa esposa Que ela tem que casar Que ela tem que ter filhos Que ela não pode usar Uma roupa muito curta Então de repente Eu choco minha mãe Às vezes eu tô conversando Com a minha mãe Foi engraçado Essa semana Minha mãe Ela é muito Ela chegou pro meu cabeleireiro E falou Essa menina aí Ela só pensa em sexo Aí eu falei Mãe qual é o problema? Ela só pensa em sexo Eu descobri esses dias Que ela chupa Eu posso falar? Ela chupa lá deve Ela chupa rola Ela gosta de chupar buceta E eu, mãe Qual é o problema De dar uma chupadinha? E ela tava indignada Indignada? Indignada com o fato De eu gostar de chupar coisas Pô, meu filho Eu só chupo picolé Uma vez por semana No máximo Então é muito enraizado Esse preconceito das mulheres Aí quando uma sai da linha Uma rebelde Ela vai ser queimada Como bruxo Que no caso sou eu Tua mãe descobriu Que você gosta de chupar Coisas através do que? Não foi você? Fala Mãe Passa o sal Mãe Gosto de chupar uma rola Foi isso? Não Quando eu tinha 15 anos Eu namorei uma menina E a minha mãe E ela conheceu? Nossa A minha mãe quase Ela quase cortou os pulsos Depressiva Eu não criei você pra isso Você não pode ter uma namorada lésbica E a minha ex-namoradinha Quando eu era mais nova Ela era bem menininha Tinha cabelo curto Roupa masculina Eu adorava Nossa Eu fiquei uns dois anos com ela E pra minha mãe Era o desgosto da família Você levava ela em casa? Tudo? Não Eu pulava o muro Pra encontrar ela Não dava pra levar ela em casa Tinha muito preconceito Mas eu sempre Desde nova Sempre tive essa liberdade De não gostar de gêneros Eu não gosto de um órgão sexual Eu gosto da pessoa Às vezes eu gosto mais de uma pessoa Às vezes eu gosto de várias pessoas